Oi gente, tudo bom com vocês? Pera um pouquinho, pera um pouquinho, não precisa fechar esse vídeo, tu tá no canal certo, tá? Eu continuo falando a Jéssica. O que aconteceu? Eu pintei meu cabelo... Sério, Jéssica? Sério. Eu pintei meu cabelo, radicalizei, eu sei, alguns não vão gostar, outros vão gostar, outros vão amar, outros vão odiar, mas o que importa é que eu amei, e eu só queria interromper esse vídeo aqui agora pra falar isso, porque eu sei que vocês vão chegar aqui nos comentários e vão falar Meu Deus, o que que eu tinha descansado no cabelo dela, que loucura foi isso, não sei o que, Jéssica, tu não falou nada pra gente, não sei o que. Tô falando agora, tá? E é claro que eu vou fazer um vídeo, se vocês quiserem, falando só sobre isso, mas enfim, era só isso que eu queria falar, agora eu não vou interromper mais o vídeo falando sobre os aplicativos, que afinal tu chegou nesse vídeo pra ver aplicativos, né? Então vamos lá. Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês os meus aplicativos no geral, que eu tenho aqui no meu celular, são os aplicativos que eu mais uso, são os aplicativos que eu não abro mão, e se vocês quiserem um vídeo somente falando sobre aplicativos direcionados pra fotografia e pra edição de imagem, vocês me deixem aqui embaixo que eu faço pra vocês, tá? Eu já fiz vários vídeos assim, eu até posso criar uma playlist e deixo lá aqui embaixo, onde eu vou botar todos os vídeos que eu falo de aplicativos. Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês os meus aplicativos favoritos da vida. Eu organizo os meus aplicativos por pastas, tá? Aqui tem três pastinhas, e aqui são os aplicativos que eu mais uso, então eu não deixo em pasta, deixo eles a bolso. Aqui nessa primeira pasta eu tenho escrito contas, aqui eu tenho a Play Store e o PayPal. Na pasta seguinte eu tenho utilitários, que é o que eu mais uso, tá? Aqui eu tenho câmera, eu tenho a galeria, eu tenho o HiFont. Gente, gravem esse nome, porque o HiFont é onde eu mudo a fonte do meu celular, tá? Vocês podem ver que aqui tem uma fonte bonitinha, é por esse aplicativo. Esse aqui, fácil aplicar, é uma extensão do HiFont, então quando tu baixa ele, ele já baixa esse automático. Depois eu tenho o aplicativo do Decolar, que eu tô sempre vendo viagens, essas coisas, eu adoro, tá? Depois eu tenho o Preço e Prazo, que é um aplicativo dos Correios, que como eu tenho uma loja virtual, eu sempre calculo os prazos e os preços do frete através desse aplicativo, que fica bem mais prático. Do lado eu tenho o Clean Master, que gente, esse aplicativo, ele salva a minha vida, porque com ele eu consigo esvaziar uma boa parte de coisas desnecessárias do meu celular, então fica a dica. Depois eu tenho o Pinterest, que é um aplicativo bem legal, assim, pra se inspirar em decoração, em fotos, várias coisas legais. Depois eu tenho esse aqui, o We Heart It, eu acho que é assim que se fala, não sei, desculpem se estiver errado, mas é outro aplicativo também pra servir de inspirações, coisas fofas, decoração, fotos, ai gente, tudo. Vale a pena vocês baixarem esses dois que eu falei. E por último aqui eu tenho o Palco MP3, que é onde eu baixo as minhas músicas em MP3, né, como o nome já diz. Então eu baixo várias músicas por aqui. Depois, na outra pasta, eu tenho Fotografia, que eu acho que é o que mais interessa pra vocês, né. Aqui na Fotografia eu tenho o Photogrid. Aqui nesse vídeo eu não vou falar especificamente de nenhum aplicativo, tá, só vou mostrar pra vocês mesmo. Se vocês quiserem um vídeo falando de algum desses aplicativos, é só vocês me comentarem aqui embaixo. Então aqui, eu tenho o Fotogrid, que é o aplicativo que eu uso pra fazer montagem. O Afterlight, que vocês já devem conhecer. Eu tenho o FaceTunny, que é um aplicativo que salva a minha vida. Depois eu tenho o Visco, que eu não vivo sem ele, gente. É o melhor aplicativo da face da Terra. Baixem se vocês não tiverem. Depois eu tenho esse Ponto, ou Fonto, não sei, que é onde eu uso pra fazer texto nas fotos. Ele tem umas fontes bem bacanas. Aqui eu tenho o Mix, que é onde eu aplico o HDR das minhas fotos. E também o Snapseed, que é outro aplicativo que eu uso muito pra aplicar efeitos HDRs. Então, efeitos HDR, né. Então aqui são todos os aplicativos que eu uso. Mas eu vou dizer pra vocês que o que eu mais uso é o Visco e esse Snapseed. E também o FaceTunny, tá. Eu uso bastante. Os outros estão ali porque, volta e meia, eu uso eles pra quebrar um galho. Então, gente. É isso que eu tenho de aplicativo ali nessas pastinhas. Depois eu tenho o YouTube, o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, o Netflix, o Messenger, né, do Facebook. O Gmail, o Snapchat. Aqui em cima eu tenho o Diza, que é o que eu uso pra falar com as minhas clientes da loja. É tipo um WhatsApp. E pra cá, gente, não tem nada de mais. São os aplicativos que já vêm no celular, então eu nem vou falar pra vocês. E os meus aplicativos são esses. Eu adoro todos eles. Claro que eu tô sempre baixando um ou outro, mas geralmente, assim, eu deixo os mesmos. Sou muito apegada aos meus aplicativos. A tudo na vida, mas é isso, principalmente. Capaz, tem coisa mais importante, né. Mas eu tô sempre reciclando, então, provavelmente daqui a um mês, dois meses, vocês vão ver outro vídeo falando sobre outros aplicativos. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que vocês deixem o seu joinha, que tá aqui embaixo. Não se esqueçam, por favor, me ajuda muito na divulgação. Se inscreva no meu canal se tu tá chegando por aqui agora, pra não perder nenhum vídeo. Faça meu favor, se inscreva. Eu vou até dar um tempinho pra te se inscrever, tá bom? Vamos? Tá esperando o quê? Já se inscreveu? Posso continuar falando? Então, eu espero que tu tenha se inscrito. E também não se esquece de me seguir em todas as minhas redes sociais. Eu tenho Instagram, eu tenho Snapchat, eu tenho Facebook. Eu tenho... não sei o que mais. Acho que são só essas três redes sociais que eu divulgo pra vocês. Então, me sigam em todas. Um super beijo e até o próximo vídeo.